Hoje viemos aqui curtir o rio Ivaí, que fica ali embaixo, olha lá. E pra minha surpresa aqui, olha, um enxame de abelha borá. Muito lindo, aqui também é muito lindo. Olha aqui, a gente vai trazer uma garrafa pra pôr aqui pra quando ela enxamear, a gente pegar um enxame de abelha borá. Gente, tem gente que questiona assim, ah, uma abelha tem que ficar na natureza. Não, nós não vamos prejudicar essas abelhas aqui. Nós vamos colocar uma outra garrafa, amarrar com barbante no pé de uma árvore, no tronco de uma árvore. E nós vamos capturar a enxameação que vai sair dessa daí. Ali dentro tem uma princesa, que com o tempo ela vai virar uma rainha. Ela virando uma rainha, ela vai ser expulsa lá de dentro. Então ela sendo expulsa, um monte de zangão que tem ali vai acompanhar ela. E ela vai formar uma nova família. Então a gente não precisa, pra gente capturar abelha, a gente não precisa cortar um tronco, destruir uma mata, destruir uma árvore. Como muita gente fala, ah, as abelhas tem que ficar na natureza. Não, nós podemos capturar também a princesa que já virou rainha daí. Ela vai ser enxameada e sair. Como tem muita gente que vai lá e me questiona que as abelhas tem que ficar na natureza. Não, nós podemos capturar e levar. Eu levo lá pro meu paraíso, olha que árvore frondosa, linda e maravilhosa. Nós não precisamos judiar, cortar a árvore, machucar, nada. Nós vamos apenas catar a enxameação que vai sair daí. Você entendeu? Agora tem gente que questiona, ah, as abelhas tem que ficar na natureza. Tá certo, as abelhas tem que ficar aí na natureza. Só que a enxameação, nós podemos capturar e eu levo lá pro meu paraíso. Lá também vai ter uma função de poralizar as frutas, as flores e elas não vão ser judiadas. Então tá, fica assim. Espero que vocês entendam como muita gente questiona. Então eu resolvi fazer esse vidinho pra explicar. Um beijo a todos, compartilhe se gostou. Se não gostou também pode pôr a opinião aí no meu vídeo. E aqui tá, um enxame de abelha borá dentro desse tronco. E nós vamos trazer uma garrafa de 5 litros pra tá pegando a enxameação dela. É os filhotes dela que vai sair.